Música O espetáculo A Vagabunda, revista de uma mulher só, retorna para mais uma temporada de apresentações no Chama Teatro, no Arasagi, nos dias 21, 22, 28 e 29 de maio. O espetáculo teve inspiração inicial no livro A Vagabunda, da escritora francesa Gabrielle Collette. E é sobre o espetáculo que eu vou conversar com a atriz e professora do Departamento de Artes Cênicas da UFMA, Gisele Vasconcelos. Professora, o espetáculo apresenta a história de Gigi, que é inspirada na vida de vedetes que marcaram a história do teatro de revista no Brasil. Fala pra gente por que essa história continua tão atual mesmo após 100 anos. Por que, infelizmente, até hoje nós ainda somos chamadas de vagabundas, né? Mulheres artistas, artistas em geral, cantores, cineastas, né? Ainda são chamadas de vagabunda. Então é ainda atual porque a luta das mulheres, não só artista, ainda é atual. Com todo tipo de combate às violências. Agora, quem integra essa equipe do espetáculo? Quem ajuda você a produzir todo esse espetáculo? A gente tem uma equipe muito grande, então eu nem vou citar aqui porque é enorme, são mais de 30 pessoas. Mas eu vou dizer que a encenação é da Nicole Machado, que também foi aluna da Universidade do curso de teatro e fez mestrado em Uberlândia. E a pesquisa dela tem a ver com o espetáculo também. A Nádia Etel, também, que está na dramaturgia, junto comigo e com a Nicole, que também defendeu recentemente sua dissertação de mestrado, também pelo espetáculo aqui na Universidade. E nós três, a gente vai levantando esse carro-chefe, junto com o Renato Guterres na iluminação. E eu não posso mais falar tanto, senão eu vou esquecer o nome de alguém. Professora, antes de virar um espetáculo solo, você trabalhou a obra em sua pesquisa de pós-doutorado. Fala pra gente um pouco sobre isso. Bom, no pós-doutorado, a ideia foi realmente estudar as vedetes do teatro de revista, que é um segmento, um fragmento da nossa história, que muitas vezes é invisibilizado nos conteúdos teatrais. Então, a ideia inicial foi isso, tomar a vedete como ponto central de estudo. Certo, pra gente concluir, então vamos convidar o público para acompanhar o espetáculo nesses próximos dias. Isso, então vocês estão convidados, convidadas e convidades. Vamos ao Chama Teatro, vejam todas as informações no Instagram, Chama com X. E lá é um espaço íntimo, só cabe 40 pessoas por sessão. Então, faça sua reserva, adquira seu ingresso e a gente vai estar lá esperando vocês. Muito obrigado pelas informações. Então, mais detalhes você encontra no Instagram, Chama Teatro com X e também no portal padrão.ufma.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho